O FMI, Fundo Monetário Internacional, anunciou que vai suspender os recursos financeiros destinados ao Afeganistão. Na semana que vem, seriam liberados o equivalente a mais de 2 bilhões de reais. A decisão chega depois que o grupo Talibã assumiu o poder. Já a Casa Branca garante que vai manter tropas no Afeganistão enquanto houver cidadãos americanos no país e que os afegãos socorridos serão abrigados em bases militares no Texas e no Wisconsin.